E aí galera, olha só que bacana esse Opala que tá aqui, amanhã tem Stock Car, amanhã não, dia 24 tem Stock Car aqui em Goiânia, tem uns carros à disposição, amanhã vai ter uma coletiva de imprensa falando sobre, olha só que bacana cara, olha tanto que o carro tá novo, você pode reparar nos mínimos detalhes Passaneta 400 aqui embaixo Destaque aqui também No capô dele Com as faixas pretas né Aqui tem um adesivo do Opala Club eu acho Cara, bem bacana, esse aqui é Keanu 74 Tá aí, pra quem gosta, Opala SS 74 Impecável As rodas dele com pneu mais largo né, dando aí uma esportividade mais pro carro, o carro tá bem baixo Então é isso Então é isso Vídeo rápido aí pra vocês, mostrando o que eu falo SS, falou E aí E aí